Oito mandados de busca e apreensão e oito de prisão foram cumpridos pela Polícia Civil em algumas cidades mineiras, entre elas Teófilo Atônio, no Vale do Mucuri. Trata-se da Operação Integração 3. Quem vai contar sobre isso é Ivan Duarte, que está chegando aqui de volta, Ivan. Pois é, Nicomedes, a Operação Integração 3 foi deflagrada através da 2ª Delegacia Regional de Pedra Azul. No total, são 16 mandados, contando os de busca e apreensão e também os de prisão, que foram cumpridos, além de Teófilo Otone, nas cidades de Cachoeira de Pajeú, Divisa Alegre, Águas Vermelhas, Curral de Dentro, Mateus Lemes e Sete Lagoas. A operação teve como alvos suspeitos de participarem de três crimes de extorsão mediante sequestro, na área de Divisa Alegre e também de Águas Vermelhas. Até o momento, sete pessoas foram presas. Além disso, quatro veículos foram recuperados nesta operação. A polícia empenhou 40 policiais e 15 viaturas durante as ações. E desdobramentos irão acontecer, viu Nicomedes? De acordo com as informações que a gente tem, a Operação Integração 3 deve continuar. É, Integração 3. E aí vai desdobrando, né Ivan? Aí vai gerando Integração 4, Integração 5, vai desdobrando, porque cada operação, a polícia não sai com o embornal preto lá, escrito o nome da polícia? Ali são as provas, né? Indiciárias. E ali vai desdobrando. Vão encontrando outras ramificações e vão seguindo, até achar o resultado disso. Viva Teófilo Otone, né? Passe para o Vale do Mocuri, pelo amor de Deus. Obrigado, Ivan.